Eu não tenho só stream. Não, tá, deixa eu abrir aqui, você tem que ver. Ou tem. Tá no disco. Tá, mas porra. Tá, abre meu stream aí. Sempre tem que aparecer essa foto, eu digo. Linda. Ó, vou clicar no visual duas vezes. Aí ó, apareceu aqui embaixo já o target dele. Você vai ver lá. Must have, cara. Must have. Então, mas o meu não tá não. Tá aparecendo lá embaixo, pelo menos. Então, tá, você tem que mudar lá pra aparecer. Cara, eu vou ser o mais ousado ainda, fica vendo, quer ver? Outio. Eu sei que do último tempo... Tá, tem que ser mais ousado no negócio no ar, né? Tá. Demorou, mano. Consegui, quer ver? Outio. ADD. Deixa eu ver qual que é o meu... Control 5. Control... 1, 5. Vai ser... Target... Olha lá, o que? Não foi o seu? Target next. Ele não abre a vida do cara. Eu tô te curando, eu tô te curando, relaxa. Você vai tomar uma bombada sinistra uma vez ele explodir. Eu também. Não, abriu mesmo? Mano, usar o organizer do Razer Bulbler. Que merda. Eu, bom, eu quero fazer o organizer de reagente. Espera aí, eu vou pegar água rapidão. Organizer Bulbler. Me protege aí. Tá. 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 Cadê você? Cadê você? Onde que salva ele? Onde que salva o Razer? Não sei, mano, onde que salva. Como assim, cara? Ele salva dentro da pasta lá do último online que o... Não, não, não. Quando você faz a modificação, não tem um save. Não, no Razer não tem save, se não me engano. Ah, tá. Não tá dando certo, meu Maco. Pera aí, meu. Esse Maco, se eu fizer, você vai amar, velho. Imagina apertar o botão, aparecer o alvo do cara que você quer já. Não quer um bito aí, dá uma surna aí. Ah, o cara... Pera aí, fica aí. Deixa eu ver. Vamos ver se dá certo aqui. Nossa, vai dar merda, velho. Vaza, velho, vaza, velho, vaza. Vai aqui, vem cá. Teleporta aqui pro meio, que a gente vai ter que matar... Não vai ficar aí mesmo, eles vão chamar o outro comigo. Não, não tá indo lá pro seu lado, não. Esse cara aí vai se ferrar, porra. Aff. Espera, espera agora, velho. Que eu sei a minha máquina, não, né? Teleporta pro outro lado. É um cara... A hora que um cara voltar aqui, os bichos vão desagradar, gente. Nossa, o cara tá trazendo um deus imundo aqui, né? Jesus Cristo. Volta, velho. Volta o guarda-bosta, hein? Esses cospem. Aí, boa, é. Cospem. A gente tá tranquilo aqui. Tá tranquilo. Que merda foi essa? Ah, mas a gente sumou na unha. Nossa, ele vai morrer com certeza. Nem tô mudando. Ah, vamos sair e matar os rosinhas. Deixa eu só deletar o mato que eu fiz que me deu certo. Delete. Ah, aqui. Aqui, ah. Mata e sai correndo pra não tomar bomba. Bombada. Ah, mas matou meu urso. Bicho, que tá lá matando não. Os caras tão lutando, ó. Os caras tão lutando esses dois. Olha que legal. Um roubeu o outro. Vamos ver o que vai dar. Matou. Nossa, o cara. Posso roubar? Não. Vai dar bosta se roubar. Por que eu roubo? Você tá correndo. Não. O cara aí acabou de matar o cara com poison. Vai por mim. Vamos roubar aqui. Vai lá. Melhor, você tá aí se ele tá pecalizando todo mundo aí? Não tá pecalizando não. Ele tava lutando com o cara que tacou ele e o cara matou ele, só. Ele pegou tudo. É, tá certo. O cara tacou ele. Por isso que ele me escutei. Cara, tem esse visor aqui. Dá pra ficar um bom tempo com ele, cara. São duro, porra. Mas veio o páreo com a gente aqui. Sim, eu tô matando um trabalhozinho. Tô poupando tudo, até lockpick nesse tempo, né? Deu certo, André. Você tá nessa salinha aqui, cheio de ímpia. Vamos pegar os ímpia aqui pra vocês verem. Acho que resiste. Calma aí, calma aí. Tô vendo um mapa aqui. Mapa? Um mapa. Calma aí. Ah, vou lá. Ah, se foda-se. Calma, vamos com a bicha. A André já chegou tocando terror. Seus besouros estão para isso, não é? Pronto, tô chegando. Cadê você? Faltam muito pros seus besouros vados? Eu não sei como vocês ganham esse espirinho pro pet aqui. É, eu não sei também. Ah, um pouquinho, ganhei um pouquinho. Beleza, olha aqui ele zupar. E a gente vai pros bichos mais foda ali. Pô, tem um baú nessa sala, deixa eu ver. Vai ver o quarto, esquece. Vai ver o quarto? É. Deve ter umas coisas boas. É. Só deve, hein? É, vamos um papo, hein, meu, antes da gente calar, porque lá os bichos ficam vomitando, explode, não é seguro. Aqui não dá pra ver esse experimento de algoritmo aqui? Cadê? Você tá? Dá, vamos aí. Cura eu, hein, pai. Para a cura de mim, viu? Cadê vocês? Voltou aqui. Eu não tô vendo vocês. Naquele lugar que está, que a gente viu o baú level 4. É pra atacar quem, no final da história? Se quiser. Aí. Pra me curar, também, se puder. Curando. Boa. Caralho. Eu tô luteando, tá? Depois a gente faz a partilha. André. Doei esse bicho aqui, velho. A hora que bombar, eu aumentaria 10% o hit e 5% o dano dele. Dano? É. É. Ou se a ideia dele não é da dano, é tancar só. É, são mega de dano. É, ou então você aumenta isso. Se quiser, você faz. Você builda tanque. Já que você vai tancar os mobs, a gente vai ferrar. Tem quase 150, viu? E tem armadura de 78. Vamos lá, na outra parte ali, ó. Ó, mais um besouro aí. O besouro tá falando de uma doença chata, velho. Ele tá me atacando, pessoal. Tá, vai. Tem dois, até que eu vou dar só ele. Elástica escura, velho. Pode ficar. Pode confiar. Pode confiar. Quatro, três, dois, um. Vai, foi, curei. Cuidado que esse cachorro explode. Corre, corre, corre. O Belão correu e desistiu depois. Eu achei que ele já tinha parado já. Alô. Bondou, né? Não. Não, né? Bem ligado. Vamos aqui. Aí não. Aí vai morrer os besouro dentro dela. Tá quase bondando. Tá quase. Tá quanto? Ah, foi um no quinto. Nossa. Tá com vinte de XP? É? Tá, então vamos pegar uns bichos mais pica. Ah, seu pet tem que dar dano. Eu esqueci disso, cara. Puxa um de cada vez, velho. Não dá um de dano. Aqui, ó. É abomination corpse. Não, vamos puxar aqui de cima. Vamos ir assim. Ó, um corpo aqui, ó. Ó, tem um corpo de alguém. Aqui, ó. Um Aldenish experimento. Vem cá. Manda seus pets lá nele. Isso a gente já matou, sim. Ah, bom. Mas deixa seus pets matar ele. Ele toma pouco dano. Vai. Não, não bate nele não, viu? Deixa o pet do André matar. Já que tá com o teu lado. Deixa eu ficar com esse aqui. Já que tá com o teu lado, hein? Vem cá, velho. Vamos pegar um Insane Reanimator. Eu tenho eyes ele pra cá. Tá vindo. Esconde atrás da pilastra aqui. Pode correr o da gente. Porco. Tô em você. Aí, tá vindo aí o... Calamidade. Tá vindo os dois agora. Espera, não. Espera, espera. A calamidade tá em mim. Espera. Pode vir. Vamos pegar essa calamidade aqui. Por aí, Bruno. Cara, não tomo nada dos dois. Não tomo nada, Bruno. Boa. Os dois estão muito fortes, cara. Vou ter calamidade. Tudo lado, né? Você vai morrer. Sai de perto, Bruno, que tá não morrendo. Puta porra. Explode. Vem cá que eu te curo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, te cura. Tô te curando, Bruno. Eu tenho coisa. Tô te curando, Bruno. Tô te curando, você tá bom. Vamos, coloca. Pera. Eu tenho mais XP. Você vai ter mais XP. Vai ter alguém mais. Explodi. Cara, dá graça esses bichos, cara. Mais uma calamidade, galera. Você não tinha ouvido? Quanto dá esses... Ah, duzentão. Você quer ficar com ela, André? Ah, deixa eu curar. Acho que eu aguento, né? Vou te curar, André, velho. Pode curar seus bichos que eu te curo, André. Não, mas o bicho não precisa de cura. É, mesmo assim, eu te curei. Ele fica na sua, senão eu te curo mais. Cuidado que ela explode forte, André, quando ela morre. Não é pra bater, André. Aqui, viu? Realimator aqui embaixo, viu? Insane Realimator. Vem. Esse é nosso. Porque eu ganho respeito, não jogo mais com ninguém. Não, cara. Amigo é amigo. Cura eu, viu? Cura eu. Nossa, eu vou morrer. Tô curando. Cacete. Não, cara. Tô te curando. Tá bom, tá bom. É. Curei, filho. Quase. Tá curando eu, né? Ah, beleza. Nos pets são dependentes. Ó, André, se você matar um desses aqui com seus pets, acho que é upgrade na hora, mano. Nos pets, eu vou deixar ele que vai de volta nenhum. Que bom. Você não tirou tudo mesmo? Não tirou. Ah, beleza. Não, cliquei e não deu far away. Tô com 700 de gold. Deixa eu agar a abominação. Deixa eu agar a abominação. Deixa eu agar a abominação. Eita porra. Tá bom de boa. Só não deixar ele explodir, ó. Tá aqui, ó. Opa! Vem uma lovinha mágica. Aqui tá bom mesmo. Quer matar a abominação, André? Quer ficar com a abominação? Pode ter. Então pega ela aqui. Tô devagar. Boa. Bora dar bem. Tem mais um ali, ó. Vamos pegar, cara. Cuidado que ela vai jogar uma príncipe na gente aqui, ó. Nossa, André. Tem um Devourer Beetle aqui. Vermelhão. Você vai curtir muito, cara. Nossa. Tem que ligar vai rolar, né? Bora aí, Obelhão. Ixi, tá grumando assim. Música de abominação. Então vai ter que correr pro portal, André. Corre pro portal. Então, corre aí pro pisoado. Não, não. A abominação não veio. Ah, tá. Então pega essa daqui também. Pega essa daqui também. Daí a gente vai pisoar. Ah, se eu tava batendo, vai curar. Tô curando, senhor. Tô te curando, velho. Quantos cês tão? Ah, no mausoléu. Na mausoléu. Nossa, Tony. Que louco que ia jogar junto. Vem cá, eu não cura aí. Eu curo ele, velho. Ah, de boa. 37 HP, eu fico. Olha seu life, velho. Curar o outro, Tony. É a... É a... Ah, não. Amanha, cara. De novo. Porque é mais rápido. A cura é muito mais rápida do amigo que você mesmo, viu? Aham. É como se tivesse curando um pet, né? Ô, Délio. Exato. Pega um Insane Reanimator que tem ali pra você. Ele vai... De certeza que você vai upar com o seu... Vou pegar. Vou pegar. Tô terminando de matar essa combinação. Então, vamos deixar pra ele. Vamos deixar pra ele. Seus besouros não precisam de cura? Vem cá pra você dar animal lore no besouro. Vem cá, capitão, pra você dar animal lore no besouro. Devourer Beetle ali, ó. Cuidado, vem mais pra frente, viu? Olha que louco, mano. Nossa, muito lindo, mano. Não deu, ó. Tem que ir mais perto. Cê tá enxergando ele, viu? Na sua tela ou não? Eu tô. Ah, beleza. Cê abriu um... Dei, dei, dei. 100. Ele segue de... Não, é que não dá pra domar, que não dá. Não, dá, dá. Ah, tá. É quando aparece zero que não dá de certo. Vamos pegar um Insane aqui em cima. É, vamos matar aquele besouro. Não, deixa o Insane comandé. Deixa o Insane comandé. Vamos pegar o Kalamit. Vamos pegar o Kalamit. Esse besouro eu não vou tentar, não. Não, é... Ah, velho. Tem uns cadáver dele ali. Deixa eu curar. Não, vem. Eu vou com você. Vou tentar sozinho. Estou te curando mesmo. Não sabe um vídeo do problema. Estou te curando. Estou te curando. É, estou te curando. Estou te curando. André. Estou te curando, André. E André, como é que está aí o XP dos besouro? Não é de 0 a 100 só para ele zupar, não? Quanto que é? Meu Deus. Está na metade agora. Está meio já. 50 já? É, 50%. Vamos lá. Ah, vem cá, vem cá, vem cá para você pegar o Mab. Vem cá. Aquele Mab vai dar uma coisa para caramba para você. Vem cá. O Tony chegou. Foi o Tony na party, alguém. Tem que ser o par ali, viu? Eu achei que cadê o Tony. Tem um Kalamit, tem um Kalamit. Tem um Kalamit. A gente fudeu, mano. Fudeu. Vem cá, Tony. Pega a Kalamit. Fala a gente atrás. Deixa eu pegar a vida do Tony. O Tony não tem o grupo ainda. Alguém é de cima. Espere aí, Tony. Espere aí, Tony. Espere aí. Espere aí, Tony. Espere aí. Espere aí, Tony. Espere aí. O Tony é esse vermelhinho aí? É. Um, o, 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 Jey. Tem que correr quando ele morrer. Master. Ah, legal. Vamos ver quem morreu. Ah, o que passa na plantão do Vil. Deixa, deixa, vamos... Deixar o teu topo туда numa plantão. Ah não, tá indo em cima, a plantão, cara. Que você tem, a plantão lá. Que, ó, se eu pega... Claudio, se eu pega ele. tô levando ele aí para a gente, pera aí. André, pega lá de cima Insane Reanimator você, velho, guardando ele pra um tempão. Tô tentando, até apagar ele, um tempão. Outra calamity do lado do Tony, o Tony deslogou? Não, tô aqui. Tô pegando os target aqui. Nossa, eu vou morrer. Ai, caralho. Quem está morrendo? Ah, porque tem duas calamity uma do lado da outra, velho, eu tô sozinho me curando por conta. Não dá pra pegar o lado de cima. Por que não, velho? Porque eu não tenho como vir uma larga, velho. Ué, sobe lá e manda seus bichos. Não, se eu der a volta, a pessoa vai pegar eu, se eu der o outro lado, a pessoa vai pegar a volta. Não, pera aí, você não tá indo no lugar errado. Deixa eu ajudar o Tony, pera aí. Pera, só de boa aqui. Tô resolvendo, então. Tô te curando, velho. O Tony tem roupa muito unida aí, não sei disso. E o mago começou a bater no Tony. O mago começou a bater no Tony. Mago? Não, o mago é em cima. Ah, não, o André está batendo. Não, você deve morrer. Sai, sai, você vai morrer. Vai cá. Ué, quem está atacando o... O André morreu. Curei vinte horas que ele morreu, velho. Ih, pior que eu mandei os bichos nele, cara. É. Em quem? No mago? No cara do mago. Vai ganhar o besouro. Não era esse cara que eu falei, André. O cara lá de cima. Agora que eu entendi o que você falou. É. Tony, você consegue ressar? Ainda não. Tô curando você, Tony. Tô curando você. Ah, pior que eu... Se eu for lá, eu não consigo voltar pra mim. A gente volta lá pra te ajudar. Eu vou ficar no seu corpo aqui. Não, mas não adianta. A gente tem que viver e voltar aqui. Sim, André. O Bruno e o Tony vão. Eu fico aqui pra ninguém roubar teu corpo. Tá. Entendi. Não, não tem muita coisa pro meu corpo, não. Eu tô com medo de morrer em meus pés. O que eu ia fazer? É, pra ele ajudar a matar os bichos. Na verdade, só o Tony já consegue. Eu acho que é mais pra curar ele mesmo. É, então. Não, não. Daí passa correndo. É, acho que dá. Fica com a mole na mão? Por quê? Agora que tá sem lag, é só sair no... Tá legalzinho, mas é relativo. Tony, quase 90 didactics, mano. Boa, eu acho. Eu não vi minha vida, cara. Aquele bicho é forte, não é mesmo? Você tomou um só, velho. Não, eu tomou um só, não. Ele tomou um flagstrike, com energia vórtice. Tomou um só. É que deu muito dano. Mano, eu não tenho energia aqui, não. Peguei um gate aqui. Tá aqui, mano? Onde você tá? Você tá, já tá descendo. Nossa, tem um corpo cheio de coisa aqui. É, cuidado que tem o corpo do André aqui também, né? Se o cara resolver lutear... André, você tá onde? Eu tô vindo aqui pra ver. Não sei onde que é. Vixe, já tá esperado, cara. Porque agora a gente não vai se achar. Não, eu tô aqui. Não vou ver sim. Voltei. Tô aqui no primeiro lugar. Vamos dar essa ponta. Tá, tô voltando aí. Cara, ele tá falando... Pega o target desse cara, cara. Já peguei. Ele tá ganhando já. Ele tá clímido. Ele tá clímido, mano. Vai pegar? Tô no primeiro besouro aqui, André. Esse cara pega o Poison. Vai matar eu também, caralho. Vou ter que correr, Bruno. Você tá passando já, André? Matou eu. Nossa, você paunou. Easy, 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 easy. Um grande pirate. O cara tá com o Detalpaz, mano. Eu tô aqui. O primeiro besouro que aparece, depois pula a ponte. Ele vai pegar todo o nosso gold. Mas segundo andar ou primeiro andar? Não, não tem... Então a gente veio aqui. A gente atravessou a ponte teleporte. Faz a ponte teleporte. Ah, tá. Então. Segundo andar. Lá depois na ponte. Entendi, hein. Sai correndo, mas não deu. O cara é pro mesmo. O cara matou você também? Tá pegando. É, não tem como. O cara tá com deadly poison já, velho. Cureu, Tony. Cureu. 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 Matou... O Imp matou o Bruno. Matou você também. Puta, agora me prensou aqui. Matou você também? Ah, porque eu tô prensado aqui. Porque eu fui ajudar o Bruno. Nossa. Que merda, velho. E meus visores tão presos na porta. Puta, eles tinham com essa porta e saíam. Legal, ele vai murtear agora. É, vai murtear todos nós. Onde tem que ir pra se ressuscitar? Lá na entrada da dungeon. Puta. Ah, já era. Perdemos tudo aqui. Relaxa. Não tem nem... Nem chororô. E o cara vai ficar murder, viu? É, porque matou o Mario. Não, é. Não, mas ele não me matou, não. Eu morri pros bichos mesmo. É, sim. É, o Bruno também morreu pra bicho também. Só matou. Eu morri prensado ali. Mas eu vou continuar indo lá. Até ele ficar murder, cara. É fora da dungeon? É. Esse besouro eu perdi. Tem que pegar outro, né? Ou não. Acabei de fazer um milagre de uma presa. Nossa senhora pôr no bicho. Cara, o imp castou muita distância de mim, velho. Nossa, os caras palmou nós três, velho. É, eu não. Tô com dois gigapês. Será que eu chego? É, tá. Foi assim que eu morri. Caralho, tem um cara vendendo embandagem por 250, 25. Tem que pegar esse corpo. Todo mundo sem gear, sem condagem. Mas vai, como é que fala? Vai voltando pra pelo menos deixar o cara red. Que daí ele não pode voltar pra cidade. É um corpo. Não. A gente não vai nem conseguir. Não tem mandagem. Toma a mão. Não, vai sim. Vai lá já. Por isso que é bom ter uma casinha do lado da dungeon, né cara? Você vai e deixa seus... Você deixa suas coisinhas lá e tal. É mesmo. Escolhe uma dungeon. Que legal. Que você curte. É. Que não é essa. Eu odeio pra pouco escolher. Ah, o que é? Não sei porque que a gente veio nessa. Na outra dava bônus gold. Eu queria pegar o... Ah, que era um vídeo que ficou eu. Ah, que era um vídeo que ficou eu. É. A gente não vai conseguir pegar. Nós vamos pegar aqui ainda, viu? Mas tá elas por elas, cara. Hoje eu e eles roubamos tanta coisa dos caras. Mas tanta. Dá pra equipar você e o Bruno de novo. Não tem problema. Não, tem rude nisso. Ei, mano. Vocês não deixaram tirar o corpo de vocês. Que é criminal, velho. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Você morreu. Não tô, mano. Tô falando. Pode olhar. Olha lá se você não consegue lutear meu corpo. Primeira coisa que eu fiz. Não tem problema. Ninguém quer problema. Não tem problema nenhum. Não sei, cara. Não sei. Só falando assim. Adiciona agora aí pra... 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 Poder lutear o corpo. Porque eu consegui pegar as coisas de vocês de volta. E como faz isso? Lá no... No bagulhinho da party. Lá. Lá nos curlzinhos, sabe? Meu tá. Meu já tá. Acho que eu dei por do outro lado. Bagulho que dá. Tem dois negócios no pé do seu hominho. Na foto. É o cara aí. Ah, tá. Valeu, André. Eu tô continuando pegando as coisas aqui. Ok. Foda que vocês não tem arma... Mace Fight. Eu não consigo lutar. É. Mas se eu achar um cajado que alguém tem achado aí... As bandagens eu peguei. O divisor tá vindo, meu. Não sei como. Pronto. Pare que emboote-me. Ah, tá. Ah, agora o divisor vai matar. Escapei. Eu tô aqui na entrada do segundo andar. Não consegui sair. Ah, eu vou te buscar e já eu te curo. Consegui pegar nossos bandagens. Ixi, agora eu tô clima e não tá vindo outro cara aqui agora. Mas calma, calma, calma. Corre pra entrada do segundo andar que eu tô lá. O cara tá atacando, meu. O cara nem tem pós. O cara é lento. O cara não vai me matar nunca. Sei lá. Eu não lembro como que vai na zona. Ô, ué. O cara ficou clima, meu mano. Ai. Só mata ele. Ação tem. Não tem. Eu vou voltar. Eu prendi ele. Ele ficou o maior tempão tentando... Boa, boa. Deixa eu voltar lá. Vou tentar pegar meu... Ele tá indo, tá indo. Cuidado. Eu sei, eu sei. Meu. Absurdo aquele cara com pós. É, da hora. Comer o char vai ficar, mano. Filho da puta de imp. Que arma que ele tava usando? Espada? Ô, Cris. Espada. Então, eu tenho uma good news pra vocês. Peguei minha mace, vou conseguir matar esse cara. Não vou, ele vai matar eu agora. Sabia. Não, não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Escapei de novo. Qualquer coisa, volta pra entrada. Relaxa, eu escapei. Relaxa, eu escapei. Tá com essas coisas também? Tô, tô com tudo. Nossa, mano. Realmente respirando aí. Parece que tá respirando aí em mim. Meu Deus. Coim. Eu, mas eu vou baixar esse gol, né? Acho que é por ter mim. Eu tirei ele de embaixo do meu nariz. André, boa notícia. As coisas estão no seu corpo ainda, tá? É, o meu não tem nada também. Tem um gold só. Tem um gold, né? É gold pra dividir, né? Pode pegar tudo. Tô matando ele, tá? Só pra avisar vocês. Virei a luta. Onde que você tá? Você desceu o andar? Puta, fiz uma cagada agora, mano. Vocês não tem ideia. Mas virei a luta. Cagada péssima, mano. Matei ele. Quase. Tem um ímpole, não dá pra passar. Não dá, vai esperar a minha vida voltar. Não dá pra passar. Quase desse. Vou fazer uma coisa aqui pra você, Tony. É. Tô vendo o seu nome. Eu conquistei a luta. Porque eu fiz uma cagada. Tá, vocês não tão armados. Só lá. Tô. Um armado que eu queria cortar. Porque eu achei que... Que o bicho ia vir comigo. O bicho tava perto. Que cê ia. Como que cê tem a fogueira, velho? Droha, droha. Tô matando ele. Exceeded people. As nossas coisas tão com você. Eu tô no corpo, Edu. Morri. morri, morri, merda sabia ele também morreu pra bicho ele morreu pra bicho também aonde? eu fui lá pra cima ah, você tá zoando que o bicho vai de cima ah, mentira mas ele não vai poder lutear, gente relaxa, se ele lutear ele vai ficar crime merda, não tô lembrando ah, deve pra ir com Atos ah sei muito bem onde vocês estão, mas tô indo ai, tô me no cu nossa, tá cheio de corpo ali, vou morrer morri, do lado do corpo o cara morreu lá também, tá? só pra avisar, velho caralho, só corpo no chão, velho hahaha tudo por causa do Dead Pirate paunou todo mundo eu vi esse cara, gravador do tio de pirata eu vim entrando a Dante, com o tempo pra lá atrás tem um cara me ajudando aqui ai, caralho ai, caralho imagina essa caixinha amarelinha de trem a lockpicking gasta ou é o cobrador? não, a caixinha não gasta André o que gasta é as lockpicks é é o beetle, ele é ele é hostil, não é? ele é e dá dano pra caralho tem que contar, não sei se vai pegar uma doença e vai dar dano pra caralho não achei nessas coisas ainda, Tony tá bem pra frente eu levei lá pra frente tá o pior é que não tem um round aqui no meu olha só aaaah aaaah droga tava salvando as coisas do André o bicho cuspiu em mim porco as minhas coisas são só o gol de ouro do não sei não eu queria pegar a bandagem inicialmente que daí eu me estabelecia e eu conseguia pegar tudo eu supor que o cara derrete a galera derrete, ele tá aí lutando ainda? não é, ele ficou criminal e vazou, velho é mano, e ele deve ter ainda o o taste ID porque o poison dele me comeu vivo, velho e as nossas coisas estão com quem agora? tá tudo nos corpos no chão tá no meu último corpo, lá nas abomination lá não foi chegar aí pra mim tem que achar a bandagem e pegar e correr e segurando vida louca, velho eu não sei de quem é pegar um elmo aqui é que a monique está longe, velho É, então. Foda que a minha é a volta. Bom, bicho. Olha, a H da impressão mesmo. Não, tá lagado, não. O cara me curou, mano, é delícia. Eu tenho um mage aqui e me curou full. Nossa, lagou. Vai, então, safe word. É, word safe, né? Não, eu passei do lado do Major. Ele olhar pra mim, eu me cuspeda. O Du falou três vezes que virou ele matar o cara. Quando ele falou que ele morreu, ele falou que ele... Não, mas sério, eu fiquei com... Não, eu tava falando... O cara ficou com 14%, velho, tipo... Não, eu tava botando o cara que ele matava. Ah, os caras ficaram criminal aí já. Já lutearam, já lutearam os corpos. Vocês tinham muito gol hoje? Ah, no total, acho que uns... 4 mil, acho, sei lá. É, é bastante. Bom, eu não perdi nada, perdi só a minha guia do corpo. Eu vou voltar lá, porque eu... Eu quero perder a minha guia do outro corpo. Não, mano, eu quero meu corpo, para com isso. Seu corpo tá depois do teleporte? Deixa eu ver. Ah, não, já limparam meu corpo, esquece. Deixa eu ver o seu corpo do André, se eu consigo pegar alguma coisa lá. Eu tô na moita aqui em cima, que o bicho vai me matar. Eu consegui pegar uma capa vermelha. E aí, o cara morreu aqui também, velho. Um escudo. Eu acho que eu recuperei. Meu elmo. Caralho, o cara ficou raio, gente, velho. Seu corpo tava onde, Eduardo? Pera aí, mano. Ai, consegui recuperar, André. Tô recuperando... Pelo menos as coisas do André, eu tô recuperando, mano. Pera aí. Calvar um monte aí, boa. Tá com bandagem aí, Bruno? Não. Pera aí, que eu vou te curar, então. Fica parado que eu vou te curar. Deixa eu pegar aqui o resto. Tão calado te vindo. Vamos ver pegar as outras coisas? Tô pegando. E vocês? É, vou voltar pra cidade. Tem o que fazer, né? Eu não consigo ganhar, não. Não. Peguei pouca coisa, escudo, elmo e calça. Ainda assim, acho que a calça não é a minha, não. Calça normal. Não, é que eu assisti aí. Foda-se. Vou vestir. Pode ver, né? Vou esperar, né? Eu tenho umas coisas, bastante coisas. Tem uma em mim agora. Não, é que eu assisti aqui para tudo, não. Ah, morreu, morreu. Que porra de visor. Doença do demônio. Caralho, eu achei um picote. Picópio é um Fire Warrior. Tentando chegar na dungeon. Tentando chegar na dungeon. 1405, Thraisman. Vixe, eu achei que eu ia morrer de novo. Não! Passei. Passei. Sem arma, sem camiseta. Passei. Não, passou o fim por mim. É. Perdemos tudo. Vem que aquele cara disse que ia passar mais tudo. Falou, é. E eu ainda falei. Você viu eu falando, velho? Try it. Cara, o cara mata dois neguinhos em armadura, não sei o que. Acho que tá pica já, né, velho? Não, o Júlio falou. Não, o Júlio falou. Quando ele tava tirando uma onda do pessoal que ele matou e falou, sei que minha hora vai chegar, mas agora... É, eu já sabia. Sabia. Não tem essa, né? O time online é assim, velho. Pra todo mundo. Assista os streamers jogar, eles detonam, detonam. Mas, cara, quando eles se ferram... É possível, eu tenho certeza que eu vi um corpo meu em algum lugar aqui. Eu vou encerrar de cor. Valor. Não sei o que tá mais. É, mano, foi tudo pro vinagre mesmo. Que deu pra recuperar, eu recuperei. Que não deu, não deu. Vamos conformar. Dois restarts, valendo. Eu fui pra onde agora, galera? Sei lá, pra casa, chorar um pouco. Se você tiver cama na casa, impeça pra mim que roubaram a mim, viu? Eu vou... Eu vou pegar o set de novo lá e... Aham. Eu só preciso de mais nada, só. Não preciso de mais nada de mais nada. Fui pra horse e meio alguma merda. Eu consegui... Eu consegui todos os instrumentos do André de volta. Todos os meus lockpicks de volta. Ah, é. Eu vou pegar o set de novo. Consegui seu shipper de crook de volta também. Meu o quê? Seu crook. Conseguiu minha arma. Ah, pronto. Acho que nem o meu club eu consegui mesmo. Eu achei que ele ia marcar. Falei pra vocês, eu acabei de tomar ele. Ah, é? Caralho. Ah, eu vou levar ele pra mim organizar lá. Onde você tá, André? Então, eu tava tentando chegar lá. Tô aqui perto. O Atom escatou 90 passos do negócio. Eu tô pra andar e de volta. Guardando as coisas e restabelecendo. Ah, achei. Tô pensando na entrada do gato também. Tony, 71 Kindling é seu? Oi? 71 Kindling é seu, né? Aham. Bruno, você que tava de Hatter Shield, né? Aham. Mas eu achei um, cara. Pode ficar? Eu tava também. Tá. O meu era off-defense, mas é de boa. Eu devo ter um no banco também. Foi o barra no quanto vocês? O meu é a defense aqui. Eu troco com você, Tony. Não, pode ficar. Eu tenho um no meio do banco. O que eu tô aqui é normalzinho. É terchinho de fuleraio. Como que cancela essa distância e destinação de Blatter? Por isso que já acha. Botão direito. Já por dentro. Ah, pronto. E aqui da direita, né? Não é verdade? Entendeu? Perdão. Eu tô com barra, né? Você pôr seu campo em como, Tony? Um monte de kinder, não fez cano foguleiro? Ou teve alguma macro? É, fica... Faz uma macro e fica tacando no chão. Eu fico esperando. Fica lá parado. Fica jogando no chão. Colocando. É, eu preciso passar os quilos e passar os instrumentos do André, que meu banco tá todo no talo já. T geto no chão. Me fica lá. Tenta. Vamos lá. Ok, vamos ver que arma que tem aqui. Pior que eu acabei de vender um monte de arma em cada espaço. Acabei de vender uma lhama para um cara aqui. Acabei de transformar minha roupa blessed em bandagem. É bom que você tem bandagem blessed para sempre agora. Exato. Perfeito. Matou meu macaco. O cara era foda ainda. É, mano, chique demais ver a coisa. Muito grausca. Ah, você já tem outro crew kick, Sandra? Você já tem outro shipper de crew kick, não? Não, não. Estou criando um instrumento musical aqui dentro. Se eu achar um instrumento musical, eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho instrumento para você, Sandra, no meu crafter. Não, eu tenho. Não é falta de instrumento. Falta de instrumento aqui. Ah, tá. Edu, você está vindo para a Prevalia? Edu? O que é isso? Eu preciso desolvar essas coisas Onde vamos? Vocês viram que tem umas emotions pra comprar? Pra ganhar, né? Tipo uns emotions, uns golpes, uns efeitos de golpes Sim, dá mais bleed Ah, por bem que se quiser a gente pode voltar lá Essa dungeon não é muito legal não, velho, é muito poeira, né, segundo lábio. Vamos pegar o visor, mas depois eu vou com vocês. Tem alguma que tem bônus, tá bom todo mundo na NILB ajudar a derramar o visor e a gente vai. É, na NILB você não ganha nada, né. É. Vem num ponto inteiro de estar aqui pegando esse visor. Agora que eles são muito fortes. Mas eu consigo pegar sozinho, se eu tiver ações de casa. Podem ir, se quiser. É, pra uma outra dante que eu encontro. Tá dando um prêmio. É, isso que eu queria saber. Oi? É, Nath. Vê, onde que vê o Tônio? Qual que tá dando um prêmio? Lá em qualquer frente de banco tem um Atlas lá que você clica. Tem a minha parte do banco aí. Tá. Paravano. Aegis mais 15% de Gold. Inferno mais 15% de Special Loot. Daí tem Malt Petran, mas Malt Petran é PvP, então é arriscado. Só três só? Aham. É, agora vem na Inferno, Thomas. O problema da Inferno é que ela é... Está em Special Loot. Mais Special Loot. Eu acho que a gente tá precisando de Gold no momento, velho. Porque a gente tem que pegar a nossa casa logo, velho. É, eu vou pegar logo mais Gold. É X, né. Tá demorando muito pra ter uma casinha. Não vai, hein. Um barraco. Aí a gente vê, gente. Bora. Cadu, você tá em Prevale? Tô. Passa o Skidrem pra mim, por favor. Nossa, tá errado. Será que dá pra fazer aquela uma hipocaixa pra Samairo? Hum... Acho que dá. Nesse aqui acho que dá. Pera aí, rapidinho. Acho que dá. Acho que não, né? Nesse chard aqui acho que dá. O quê? Nesse chard aqui acho que dá sim. Nesse chard aqui. Ah, é. Tá vindo pra casa ou tá vindo pra... Como é? Arrumei um cara que quer ir com a gente, cara. Isso. Dividi loot. Já quer ver? É. É. Quatro. É mais vinte. Dá um raio de vinte pessoas. Tô enganando ele aqui. É. Chama aí pra mim pra gente. Quando chegar na brana a gente pelota nele pra cá. Acho que eu já dei. Pois é, eu não sei. Tá dos meus. Já o Tônio... Já tá pensando assim, acho. Fiquei feitado, cara. Deixa eu ver, cara. O Tônio tem... Mount Petran 25% de Skilt já. A chance. As coisas viram na quinta-feira, mano. Já na sexta vira. Skilt chance em Mount Petran? É. Ah, mas Mount Petran não dá porque é a área de VTU. Não é que não dá, entendeu? Mas... Inferno. Mount Aegis. Vamos ver Aegis então, né? Aegis skip. Vocês estão com bandagem bastante ali. Não, eu não tô indo ainda. Eu vou pegar o VTU. Mas ele conta que você vai jogar. Tá. Precisa da minha Skilt. Beleza. Vim aí que entregue-se. Dá pra marcar na Dungeon esses Skilt? Você usei? Dá, mas você tem que ter level alto. É, então. Falta praticamente 10, velho.